Tá aqui um lugar sensacional pra gente comprar e pra você expor o seu produto tão novo. Gente, isso aqui é uma grande ideia, deu muito certo. Você que não tem grana pra ter uma loja grande ou não tem onde expor o seu produto, você vem aqui, aluga um stand de sexta a terça-feira. O que vende gente comprar, gente, é uma loucura. Olha uma olhada nos lojistas, olha as caras de felizes deles. Vende demais. E pra nós consumidores, é uma mão na roda, porque no lugar só você tem todos os produtos que você puder imaginar, desde quinquilharia, você sabe, brilheteria, roupa, sapato, é o máximo. E essa semana tem coisas lindíssimas por preços que você vai ficar bobo ou boba, né? Como queira. Você quer apostar? Vem ver. Agora vai chegar no inverno, olha, essa camiseta em manga longa, gola rolê no stand de quatro, quinze mil, em várias cores, lindona. Isso aqui eu achei demais, é um Spencer em moletom, flanelado, tá super, super lindo. No stand de vinte e oito, trinta e cinco mil cruzeiros. Não é linda de morrer? Nossa, demais. Aqui embaixo, sapato masculino em couro, olha o que tem de modelo. No stand de doze, você vai pagar trinta e oito mil e trezentos, do trinta e sete ao quarenta e três. Tá baratésimo, hein? Desce aqui. Camiseta, silkada, bem grandona e gostosa. No stand de vinte e sete, você vai pagar seis mil e setecentos cruzeiros. Olha que lindona. Bem gostosa. Você que gosta de estampona, tá barato de seis e setecentos, não é nada. Quer uma calcinha linda, sensual, vermelha, preta e flor, quer? Então vem cá, baratésimo. No stand de dezessete, onze mil e cento e vinte e oito cruzeiros. Olha. Não é linda? Gostou? Corre aqui que na tua nova tem de monte. Então sobe, 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 sobe. E essa camiseta em jacara, olha que coisa bonita. Demais, né? No stand de dez, sabe quanto você vai pagar? Vinte e cinco mil e novecentos cruzeiros nessas cores. Linda de morrer. Aqui em cima, você que é magrinha, bonitinha, gostosinha, saia em cóton, olha que linda. No stand de sete, a partir de quinze mil cruzeiros, tá bom? Você quer um cheirinho bem gostoso? Pode vir na tambor, eu também tenho, olha. Aqui você tem colônia, tá? Você tem estileto, absinto, azarrô. No stand de nove por oito mil, tá super barato. E você que quer dar um presente pra uma criança, olha que legal. Esse aqui é o Everplay Set. No stand de dezenove, vinte e nove mil e novecentos. Esse kit todo dá pra eles brincarem aduidado. Aqui embaixo, camisa de viscose em várias cores. No stand de onze, dezessete mil e novecentos cruzeiros. Lindo, né? Olha como combinar com essas calças. Aproveita e compra essas calças também. Aqui embaixo, qualquer modelo de sapato que você estiver vendo, no stand de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e dois, você vai pagar doze mil novecentos e noventa cruzeiros só. Agora vem pra cá. Blusa de moletom. Quem que não gosta? Não tem coisa mais gostosa. No stand de oito, qualquer blusa de moletom, dezessete mil e novecentos e noventa e nove. Barato, né? E olha que tá cor bonitona. Aqui tem conjunto de moletom infantil e adulto a partir de vinte e três mil cruzeiros no stand de dois. Compra você e compra pros pequenininhos também. Esse stand aqui é um luxo, olha. Tem até a flor do, como é que ele chama? De resplendor. Ah, de resplendor, Larissa. Fala lá, né? Tá bom, gente. Se vem, tem tudo. Aqui é a Tanova e tem tudo. Até isso tem. É um conjunto dessas mini chiquilinhas de café. Olha que gracinha. Sabe quanto? No stand de vinte e nove, vinte e três mil e quinhentos cruzeiros, tá bom? E pra terminar aqui, dá uma olhadinha. Saia de linho no stand de três. Seis. Seis. Dezenove mil e novecentos e noventa. Linda de morrer. Gostou? Gostou, né? O que tem de coisa aqui, gente, é de enlouquecer. Agora, você pensa que acabou? Não acabou nada. Ainda tem mais o dobro disso tudo. Espera que eu volto já já com mais ofertas da Tanova. Não sai daí, hein?